A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse eu sou. Então eles pegaram em pedras para apelhejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Que beleza, Jesus usa várias vezes no Evangelho essa expressão, eu sou. Aí a gente lembra o nome com que Deus se revelou a Moisés, lá no monte, para lhe dar a missão. Quando Jesus diz isso, e diz que existia antes de Abraão, é porque ele é Deus, Deus verdadeiro. Nossa fé nos leva a professar que Jesus é Deus, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos acolher o convite forte que vem da Palavra de Deus, para dar a nossa adesão, a nossa resposta, o nosso conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé professada, a nossa fé testemunhada, terá a sua raiz e a sua força, no dia a dia, na prática do dia a dia, a nossa vivência da Palavra de Deus. Quem vive essa Palavra, experimentará a força de vida eterna, que ela é portadora para todos nós. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna Abertura